Opa, e aí pessoal, beleza? O X-Fran aqui fazendo um vídeo bem rápido, explicando as configurações básicas do jogo e também dicas de movimentação. Bora começar então. Primeiro, principalmente, no básico tem que falar uma coisa. É importante isso daqui, as configurações de botões aqui, com pressão de controle, beleza? Primeiro, a corrida automática somente para o piloto. Isso aí é a melhor configuração das quatro possíveis, tá bom? Depois dessa, eu recomendo essa daqui, que se você quer ficar acima dos chitas de seu próprio equipe, você deve apertar X. Isso é para não atrapalhar muito na movimentação, principalmente. Depois, botar onde agachar, botar mantanha para agachar, mantanha para mirar, e depois vai aqui, disposição de botões analógicos. Aqui, vocês podem ver minha configuração, beleza? Eu pulo com LV, agacho com RT, atiro com RV, ativo a habilidade tática com A, e artilharia com B, tipo estrela de fogo, é isso. E daqui, eu fiz o mesmo com RB e RT, fiz exatamente o contrário, né? Mas, o que eu recomendo, se você apenas está começando a se acostumar com esse estilo de jogo, é jogar com uma configuração ninja. Essa daqui, vocês podem ver mais ou menos como que é, e agora o que eu vou fazer é adicionar um negócio mais interessante para poder vocês ver meu controle no jogo. Mas, primeiro, aqui, configuração de vídeo, eu sempre recomendo, aqui tem muita configuração porque eu estou no PC, mas tem algumas configurações importantes que também estão lá no Xbox, é uma, é essa daqui, campo de visão. No padrão, você terá o campo de visão 70, eu recomendo botar ao máximo, que é 110, tá bom? E depois, o modo daltônico, protanopia. Isso é para trocar a cor do inimigo, para que não seja vermelho e seja amarelo. Isso somente troca a cor do piloto inimigo. E isso ajuda mais para poder ver o piloto de longe, você pode ver mais o amarelo do que o vermelho. Também dependendo do brilho da pantalla. Então, bora começar aqui. Eu vou começar a partida para ver as configurações, as dicas de movimentação. E vou trocar aqui esse negócio para vocês verem meu controle ao vivo, aí faz mais fácil a explicação, beleza? É uma coisa que eu vou dizer, se você está escutando essa música lá no fundo, essa música é de meu amigo DJ Hard To Remember. A música dele está lá na descrição, o cara faz música muito boa, hardstyle principalmente, recomendo demais. É boa música para colocar no fundo, principalmente por coisas de copyright, esses negócios aí é muito bom, cara. Recomendo demais. A técnica principal do jogo é chamada slide hop. É uma técnica muito boa que te ajuda para manter a velocidade ao longo do tempo. Olha, essa daqui é a técnica. Para fazer isso, é muito fácil. Você viu que você tem o meu controle lá, cima na esquerda, né? Para ver, beleza. Para fazer isso, o que você deve fazer é conseguir um pouquinho de velocidade no começo. Você pula, segura o botão de agachar, mantém o botão de agachar e somente pula quando toca o chão. Tipo assim, tá bom? Isso é muito bom e muito recomendável. Então, enquanto você conseguir entender essa técnica, tem mais uma que também vai ser muito importante. Mas primeiro eu vou te falar duas dicas para fazer bem o slide hop. Primeiro, eu recomendo trocar para a pistola secundária aqui. Você viu que tem aquela cruz da arma que quando eu pulo fica mais grande, não é? Beleza. Se você faz o slide hop bem, aquela cruz vai ficar sempre grande. Olha. Isso por quê? Para que é a explicação. Se você ficar muito tempo no chão, você vai perder velocidade. Então, o que você deve fazer é pular enquanto toca o chão. Enquanto mais rápido seja esse pulo, menos velocidade você vai perder. Entendeu? Então, isso no começo. É como segunda dica, não recomendo fazer o pulo duplo. Às vezes, não é recomendável que você pode perder velocidade como eu estou perdendo agora. Você viu? É recomendável tentar não fazer isso. Então, depois dessa, é também importante outra técnica que é chamada Air Strafing. Essa técnica daí é que eu posso trocar a posição, tipo a direção do piloto no ar. Como assim? Por exemplo, imagina que eu quero virar para a direita. Tá bom? Para fazer isso no ar, o que eu tenho que fazer é acompanhar com meu anorístico esquerdo, olhando bem forte para a direita. E meu anorístico direito acompanhando bem devagar para a direita. Entendeu? Então, fazendo a combinação das duas e conseguindo a velocidade no começo, você vai conseguir fazer o Air Strafing. Olhe o controle ali acima na esquerda. O que eu faço é isso mesmo. O anorístico esquerdo olhando bem forte para a direita e o anorístico direito olhando bem devagar para a direita. Tá bom? Isso. É isso exatamente. Então, o que é bom desse jogador aqui? Que você pode fazer a combinação das duas técnicas. Como assim? Por exemplo, fazendo o Air Strafing e depois fazendo o Slide Hopping. Mas também tem uma outra coisa muito interessante. Que é o seguinte. Que você pode fazer uma combinação do Air Strafing e o Slide Hopping na mesma animação. Como assim? O que você deve fazer é mexer o anorístico esquerdo e o direito para a mesma direção. Como eu te falei antes. O esquerdo bem forte para a direita, por exemplo. E o direito bem devagar para a direita. Enquanto você faz isso, você também pode fazer o Slide Hopping. Conseguindo fazer uma coisa assim. Conseguiu ver? Vou de novo. E isso é muito bom. Porque você consegue mexer o piloto e não correr em linha reta. Porque o exemplo que eu te di para fazer o Slide Hopping, você fazia assim, né? Linha reta só. E nada para tirar, nem nada. Mas se você faz essa combinação das duas técnicas, você pode fazer uma coisa assim. Vai para a direita. Depois para a esquerda. Depois para... Aí, deu errado. Aí vai para a direita de novo. Tá bom? Essa técnica é muito boa por quê? Porque te ajuda muito no parkour também. Por exemplo, imagina que eu quero pular dessa parede daqui. Eu quero chegar naquela parede. Para continuar o parkour. Se eu não conheço essa técnica, vai ficar muito difícil para mim. Mas olha, se eu faço aquele Air Striping no ar e troco a direção para a direita, eu posso fazer tipo assim. Você viu? Isso aí eu vou fazer de novo. É muito bom para fazer parkour mesmo. Muito recomendado. E te dá a possibilidade de mexer o piloto bem, direto. E mantém uma boa velocidade de 27 e 28. Quase sempre estável. Beleza? Então. Sabendo essas duas. E é para ter as duas dicas básicas para correr no chão. Agora eu vou te dizer as duas dicas básicas para correr pela parede. Essas duas técnicas serão usadas dependendo da situação. Se você tinha uma boa velocidade antes, o que você vai fazer é o wall kicking. Vou demonstrar agora. É tipo slide hop, que quando você toca o chão pula. Exatamente o mesmo. Quando você toca a parede, pula. Você viu? Mas isso daí é bom. Principalmente quando você já tinha uma boa velocidade. Mas imagina que eu caia aqui. Eu quero começar a correr pela parede. Eu não posso fazer aquele wall kicking. Não vai dar muito certo não. Tipo, pode fazer sim. Mas o que eu recomendo muitas vezes, para chegar mais longe. É o edge boost. Edge boosting. É uma técnica que você pula exatamente no final da parede. Para ter um impulso ainda maior. Olha. Deu para ver? Vou fazer de novo. 26. De velocidade. Mas se eu pulo daqui. Não chega tão longe não. Às vezes eu recomendo fazer. É bom. Bom demais. Você pode chegar até aqui, por exemplo. Então. Conhecendo. As duas técnicas para se movimentar no chão. E as duas técnicas para se mexer nas paredes. Aí você deveria conseguir. Ter as dicas básicas. Para ter uma boa movimentação. Boa nesse show. Como está vendo aí. Eu sempre estou tentando manter o 27 e 28. Aí eu fiz o wall kicking e consegui até mais velocidade. Beleza. Com um pouco de treino. Os tempos vai dar certo. As técnicas não são tão difíceis. O problema é a coordenação de botões. E também se acostumar com uma nova disposição de botões. Que agora você não pula mais no ar. Por exemplo. Isso daí vai demorar um tempinho. Você vai confundir. Vai tirar a granada. Isso acontece mesmo. Aconteceu para mim. E vai acontecer para qualquer um. Então. Conhecendo as técnicas aí. Eu desejo muita sorte para vocês pilotos. Se vocês curtiram do vídeo. Agradeço. Não deixar o like. Mas. Pelo menos compartilhar. Para espalhar o conceito. Para compartilhar o conceito. Com uma comunidade. Tá bom? Sei lá. Qualquer coisa aí. Estou lá nos comentários. Pode. Eu posso assistir vocês. Se vocês quiserem uma recomendação de vídeos. Eu posso fazer. Posso ajudar. Enquanto a posição. Enquanto a precisão. Enquanto a configuração da mira. Ou também na explicação de por que. Eu uso essa disposição de controle. Por exemplo. Também. Tem outros projetos de vídeos. Tipo psicologia. E outras coisas aí. Que acho que são conceitos interessantes. Que ninguém falou disso. Neste jogo. Pelo menos. Então. Beleza gente. Até aqui. O vídeo de hoje. Agradeço. Ter assistido. Se vocês curtiram da música. Também. Ali. É música de meu amigo. DJ. Hard to remember. Eu recomendo. Se vocês quiserem pesquisar. O canal dele. Tem música. Muito boa. Para colocar no fundo. Jogar Titanfall 2. É pronto. Falou gente. Abraço. E até mais. E até mais.